Bom dia, se você me achou no coletivo, tô dando aula de japonês, quem quiser passa no perfil. E eu recebi uma pergunta do Elmo Comunista. Ele perguntou, eu consigo aprender japonês se minha gramática no japonês for ruim? E, mano, sim. Eu acho que várias pessoas vão se perguntar isso que Elmo Comunista perguntou pra mim. Então é bom eu fazer um vídeo falando sobre. E sinceramente, foda-se a gramática. Eu fiz várias aulas de japonês e eu não falei nada sobre predicativo do sujeito ou adjunto adverbial. Vocês aprenderam mesmo assim, sem saber dessas coisas ou saber se elas existem. É a mesma coisa no Rocket League. A primeira coisa que você aprende no Rocket League é a pular. E o nome disso é Flick. Primeiro você aprendeu a pular, depois você aprendeu que o nome disso era Flick. Então primeiro você acaba aprendendo as coisas e depois, muito tempo, depois você aprende o que significam essas coisas. É assim que funciona. As crianças aprendem com os adultos porque elas repetem eles. E é isso que eu quero ensinar pra vocês. Vocês não precisam saber a gramática do japonês. Apenas repitam. Apenas olhem o japonês falando e repitam aquilo. Porque aquilo vai estar certo. Você usa ele como base. Porque se ele falou, é porque está certo de alguma forma. Por mais que seja incorreto gramática um ente, ele falou, então está certo. E eu espero que esse vídeo esclareça um pouco a dúvida de vocês sobre aprender aquelas palavras difíceis do português. Nem eu aprendi aquilo. Não preciso mostrar um monte de tabela pra vocês falando. Isso é predicativo do sujeito. Isso são palavras. Apenas palavras. Um maluco chegou na porra do idioma e falou, eu estou afim de definir uma regra pra essas coisas. E isso ajuda. Sim, ajuda. A gramática ajuda a gente a organizar direito como funcionam as coisas. Você não precisa decorar as palavras difíceis. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Qualquer dúvida, perguntem nos comentários. E tenha um bom dia.